Tudo bom, pessoal? Cheguei de viagem ontem, fiquei dois dias em Portugal a trabalho e quero trazer algumas coisas pra vocês que eu vim pensando, vim estruturando, fiquei sabendo de uma coisa muito bacana quando eu tava lá. Então eu vou trazer aqui pra vocês. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero falar pra vocês. Eu comprei essa revista, é a Entrepreneur desse mês. Ela fala bastante coisa bacana. Inclusive, ela coloca aqui a publicação anual deles sobre as 500 melhores franquias. Quem puder, compra essa revista, ela fala dessa questão de franquias e ela fala também quais são alguns pontos, algumas dicas pras pessoas que querem fazer declaração de tax aqui nos Estados Unidos nesse ano, lembra? Não se esqueça, se você tem empresa nos Estados Unidos, mesmo que ela esteja inativa, é importante fazer a declaração de tax, de isento, mas é importante fazer porque senão você acaba perdendo o seu fame, tá? Vamos lá, o que eu quero falar pra vocês aqui. Eu fiz algumas anotações pra eu não esquecer. Brasil e Itália. Eu tava lá em Portugal e um dos assuntos dessa reunião que a gente teve lá foi justamente o estreitamento das relações comerciais entre Brasil e Itália que vem acontecendo, isso já vem acontecendo há algum tempo, não é agora, do governo Bolsonaro. Lógico que isso deve se fortalecer ainda mais agora, mas essas negociações já vinham vindo, já vinham acontecendo antes, tá? Então eu queria falar algumas coisas pra vocês aqui, pra vocês pensarem. Primeiro, um dos mercados que mais gira dinheiro no mundo, no mundo, é o mercado bélico. Se vocês pensarem em uma série de situações, vocês já perceberam que alguns países, eu não vou citar quais, mas vocês já perceberam que alguns países, às vezes, entram em alguns conflitos, e eu falei isso pra vocês lá naquela época, quem lembra daquele vídeo que eu falei lá pra vocês sobre a Coreia do Norte, eu acho que vocês já devem, 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 quem assistiu esse vídeo deve ter entendido a ideia dele, às vezes é interessante criar-se um tumulto numa determinada área, né? Existe um problema na área? Ah, vamos tumultuar aquela área pra que as pessoas ao seu entorno comecem a investir e comprar equipamentos de proteção. Proteção, segurança, monitoramento, satélites, escolho de mísseis, quantas grandes negociações, eu mesmo publiquei isso, foram feitas naquela época com o Japão, com alguns países da Europa, com Israel, com a Arábia Saudita, quantos escudos de mísseis foram vendidos naquela época, tá? Então é assim, mercado bélico sempre sustentou o mundo, sempre pagou um monte de dívidas, sempre equilibrou uma série de contas, ou oportunamente, ou, às vezes, porque realmente aconteceu, tá? Então vamos falar em algumas coisas que eu acho que é importante pra vocês. Primeiro, defesa de um país. Quando um país, ele não tem um sistema de defesa grande, eficiente, suficiente pra, pelo menos, protegê-lo dos seus vizinhos, ele passa a ser alvo em algumas situações. É só vocês olharem o que tá acontecendo agora lá na Rússia, tá? É só vocês olharem ali os países que estão em volta da Rússia. A Rússia faz o que quer, do jeito que ela quer, aprende navio, afunda navio, invade, volta, vira, volta de novo, porque assim, eles não têm uma capacidade bélica suficiente de invadir, de criar problema, de realmente se defender, tá? A Itália, hoje, tem um grande parque de tecnologia. Você pode falar, ah, mas para, tem lugares muito melhores do que a Itália. Tem. Mas vocês sabiam de algumas coisas? Eu anotei aqui. A Itália vem produzindo tanques através da Iveco. Vocês conhecem a Iveco? Tem Iveco aí no Brasil. Há muito tempo, e tanques que são usados por diversos países que não têm uma capacidade de comprar os tanques americanos ou os tanques russos, né? Então eles acabam comprando esses tanques que têm um valor um pouco menor, mas que têm uma tecnologia muito boa e que, para a grande maioria dos países do mundo, tirando esses monstros de tecnologia, de primeiro mundo, a outra grande massa, a outra grande maioria, mais de 180 países, eu diria para vocês, não têm capacidade de comprar essa tecnologia toda. Eles vão nesse mercado, tá? E a Iveco tem produzido muitos, muitos desses tanques que têm abastecido, têm sido interessados para esses outros países. Inclusive, a Iveco, ela teve uma parceria com o Brasil, a Iveco brasileira trouxe essa tecnologia italiana para o Brasil, e onde foi fabricado o Guarani, que também é vendido para diversos mercados que se interessam por essa tecnologia, tá? Ou seja, isso já existe, já existiu no passado, existiu inclusive naquele caça AMX, que foi também tecnologia italiana, que foi feita uma parceria com a França, se eu não me engano, a Itália adquiriu essa tecnologia e fez uma parceria com a Embraer brasileira para a produção do AMX, tá? Me corrijam se não foi isso, porque eu realmente não lembro desse detalhe específico, mas eu acho que foi exatamente isso que eu falei para vocês. E na Itália existe também uma empresa chamada Leonardo, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar isso, porque a Leonardo é uma grande produtora de mísseis, principalmente mísseis teleguiados, satélites, a Leonardo faz uma série de coisas no mundo inteiro, ela vende para o mundo inteiro uma série de tecnologias, inclusive de satélites, se eu não me engano, até no satélite brasileiro teve uma participação muito ativa da Leonardo, que isso acabou sendo muito bacana para o Brasil. O que acontece agora? Brasil e Itália já vêm conversando desde 2011 sobre algumas outras coisas, e agora, recentemente, houve uma renegociação daquilo que já tinha, que já era muito legal, e vai ficar melhor ainda, inclusive abrindo possibilidades para alguns produtos brasileiros entrarem na Itália com uma taxação baixíssima ou até zero. Qual que é a grande vantagem disso? Aí todo mundo, poxa, mas eu não quero exportar para a Itália. É, mas e os vizinhos da Itália, que estão ali na comunidade europeia, você já pensou nisso? Então, eu quis fazer esse vídeo, como eu disse para vocês desde o nosso primeiro vídeo, o meu objetivo aqui no canal não é falar especificamente sobre migração. Falo bastante, trago bastante coisa, trago bastante notícia, trago bastante questão que são importantes para vocês. Mas eu não vou ficar fechado num único objetivo, num único assunto, porque eu tenho certeza absoluta que isso é a consequência, visto é consequência, de uma estrutura muito maior que acontece por trás, e que às vezes as pessoas ficam só olhando para aquele ponto, elas se esquecem de outras situações que estão em volta, que são muito mais importantes, que é o que realmente vai sustentá-la naquela situação de imigração, que ela pensa, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, seja para o Canadá, seja para o Austrália, seja para onde for, não importa, quando você consegue enxergar o mundo da forma que ele é, você começa a enxergar uma série de outras possibilidades que existem à sua volta. Então, você que está no Brasil, quer colocar seu produto na Europa, olha que grande oportunidade está acontecendo agora, isso está acontecendo, eu acredito que nos próximos meses isso aí deve se solidificar e deve virar uma enxurrada de notícias boas para quem realmente pretende trabalhar com esse mercado, não, vai trazer o brasileiro, vai se beneficiar, vai facilitar a cidadania italiana, não vai, não tem nada a ver com isso, nós estamos falando de negócios internacionais, que você pode aproveitar a oportunidade, aproveitar a maré, ganhar dinheiro, de repente, poxa, eu quero vender na Europa, eu quero vender nos Estados Unidos, essa é uma boa oportunidade para você começar a abrir a sua cabeça e olhar para outros mercados, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha somado a vocês, não se esqueçam, tem muita coisa legal, vale a pena a leitura para vocês, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.